Olá pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui eu estou mostrando para vocês o que eu faço para eliminar quando o formigueiro está começando a se instalar no vaso. Eu coloco água, muita água e deixo alguns minutos transbordando para encharcar o vaso mesmo. Essa água aos pouquinhos ela vai escorrer porque o vaso tem que ser furado embaixo e os ninhos da formiga já foram todos desestruturados. Se elas insistirem de novo amanhã, eu faço amanhã de novo e umas duas ou três dessa, às vezes já na primeira você já elimina o formigueiro. Bem simples de fazer, inscreva-se no canal, dê o like e ative o sino de notificação. Eu não estou usando veneno, eu não estou usando nenhum outro método a não ser a água, propriamente dito. Estava se formando o formigueiro aqui, eu peguei e botei água até afogar mesmo, encharcar. Fica água e solo. Esse é o método que eu utilizo. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos. Não custa nada se inscrever no nosso canal e muito obrigado a todos que são inscritos no canal. Dê um like, ative o sino de notificação e grande abraço a todos.